O amigo Adelson, é uma necessidade nós fazermos uma reforma não só da Previdência a nível nacional e já em contralitando aqui na Câmara e em Viral-Vocinário, como também nos Estados. A maioria dos Estados de geração em municípios também está com muita dificuldade em relação à Previdência. Seria o ideal se nós tivéssemos a prazer de aprovar aqui também a nível de Congresso. Entretanto, se não for possível, todos os Estados terão a obrigatoriedade de fazer a sua reforma previdenciária através das assembleias ativas, como também os municípios através da Câmara Municipal. Caso contrário, não será uma reforma completa. Da mesma forma como é importante a reforma da Previdência, é importante a reforma tributária. O Brasil paga-se a maior carga tributária do planeta e é urgentemente que esse projeto também tem que tramitar pelo Congresso Nacional para nós melhorarmos com certeza, através da reforma tributária, o ambiente para trazermos novos investimentos para a geração de emprego e barrenda em nosso Brasil.